É o baile dos vigaristas tocando no paredão Madicel Léo da 17, sucesso com a mulher DJ GH7, solta, solta, putaria, 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 putaria Os melhores DJs estão aqui É o combate das novinha com o moleque da favela É o combate das novinha com o moleque da favela Boca, 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 boca Seu Léo da 17, sucesso com a mulher De GGH7 Solta, solta, putaria, putaria Putaria, putaria, putaria Putaria, putaria, putaria Putaria, putaria, putaria Os melhores, os melhores, os melhores, B-G-E-ins 16, 17 Estão aqui, estão aqui, estão aqui, são aqui 16, 17 É o combate das novinhas com o moleque da favela É o combate das novinhas com o moleque da favela Vou te rasgar Vou te rasgar Toca, busca, busca, sensoração desgraçada É o baile do figarista tocando no paredão